Jogaço de bola pelas semifinais da Copinha Feminina entre Flamengo e São Paulo, no tempo normal 3x3. Gols do Flamengo foram marcados pela Larissa, Aninha e também a Núbia. Para o tricolor paulista, marcaram a Kedima, a Ana Júlia e a Milena. Mas nos pênaltis, deu as meninas da Gávea, vencendo as soberanas por 4x1. E sendo assim, o Flamengo se classifica para a grande final da primeira Copinha Feminina, onde vai enfrentar a equipe do Botafogo. Isso mesmo, uma final carioca na primeira Copinha Feminina. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao Botafogo por essa grande final. Aguarde um jogaço de bola, hein, galera? Tchau, tchau.